Há mais de dois meses, os moradores da rua Albert Einstein, no Monte Alegre, zona oeste de Ribeirão, convivem com restos de poda de árvores deixados no meio fio. A vizinhança já fez diversos chamados na prefeitura e tem os protocolos, mas até agora nada foi feito. Então, do Monte Alegre, Samuel Santos mostra essa situação pra gente. Boa tarde, Samuel. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. É uma prática comum em toda a cidade. Os moradores fazem a poda, deixam os galhos aqui na rua, próxima à calçada, até que a prefeitura faça o recolhimento. Só que aqui na rua Albert Einstein, na altura do número 930, o problema tomou proporções insuportáveis. Olha o tanto de galhos que foram deixados aqui há dois meses e nada foi resolvido até agora pela prefeitura. Os moradores estão com muito medo. Um deles é o Renato, que assonou a reportagem. Né, Renato? O que vocês temem que possa acontecer aqui? Bom, na verdade, uma boa tarde. O que muito incomoda é a quantidade de água que vem em Poçá, o risco de um incêndio e chegar até a rede elétrica, né? Sem contar que vem aparecendo bichos também, né? Isso daí pra gente é uma coisa que denigra até o próprio bairro, né? Então a gente tá lutando pra ver se faça essa retirada aí, porque não dá mais pra tá convivendo com isso, né? Já há dois meses dessa situação. É um caso de saúde pública, mas também de segurança. Pode servir de esconderijo de bandidos isso aqui? Com certeza. Pra você ter uma ideia, hoje eu não entro na minha casa sem antes chegar até a esquina e fazer o retorno pra ver se tem alguém abaixado por trás dessa moita. porque realmente pode acontecer de alguém estar escondido. Agora, o que vocês já flagraram de bichos dentro de casa? Muita barata. Esses dias mesmo eu encontrei escorpião. E isso daí vem incomodando, né? Porque até então não existia esses tipos de bicho dentro de casa, né? Obrigado, Renato. Vou conversar também com a dona Antônia, moradora aqui bem pertinho também. E disse que o bairro inteiro, na verdade, está esquecido, né? Eu também confirmo tudo o que ele falou. E além disso, eles ficam aí, ai, porque a campanha dá dengue, dá dengue. E essa água empossada aí, que fica direto aí, em volta desse lixo aí. Por que eles não vêm tirar aí? Depois vai reclamar da dengue, vem entrar no quintal da gente. O quintal tá limpo e eles querem ver lá no quintal. Vem ver na rua. Cadê o leão-leão que tirava tudo isso aqui? Faliu? E é uma cena que se repete em todo o bairro, todo o Monte Alegre. Além da sujeira, e os buracos que tem pra todo lado? Monte tem de rua em rua. Você pode ir olhando de quarteirão em quarteirão aqueles montes que tem aqui. Se eu expor fogo aqui, você imagina onde que vai, ó. É um perigo. Obrigado, dona Antônia, pela sua participação no Jornal da Clube. Bem, entramos em contato com a Prefeitura e a Coordenadoria de Limpeza Urbana disse mais uma vez que enviará uma equipa local para ver se pode ou não fazer a limpeza. Então, é sempre a mesma resposta. Eu volto com você, Pus. Então, reclamações hoje do Monte Alegre. Obrigado pela sua participação, Samuel. Obrigado, Samuel.